Eu recebi o seu recado, achei gozado, dei gargalhadas a valer você. Afinal de contas, quero uma casa mobiliada, pra você tomar conta. Mas não pediu empregada, pensei em você exigir, não dou nada porque foi pobre no pedir. Eu recebi o seu recado, achei gozado, dei gargalhadas a valer você. Afinal de contas, quero uma casa mobiliada, pra você tomar conta. Mas não pediu empregada, pensei em você exigir, não dou nada porque foi pobre no pedir. Quando você fez o seu pedido, devia notar, que numa casa de luxo, de empregada não deve faltar. Seu pedido apenas serviu, para me fazer sorrir. Não dou nada porque foi pobre no pedir. Seu pedido apenas serviu, não dou nada porque foi pobre no pedir. Seu pedido apenas serviu, não dou nada porque foi pobre no pedir. Seu pedido apenas serviu, não dou nada porque foi pobre no pedir. Mas eu recebi o seu recado, achei gozado, dei gargalhadas a valer você. Afinal de contas, quero uma casa mobiliada, pra você tomar conta. Mas não pediu empregada, pensei em você exigir, não dou nada porque foi pobre no pedir. Seu pedido apenas serviu, não dou nada porque foi pobre no pedir. Quando é de manhã cedo, ele me acorda do batidão. Quando o galo canta, eu fico na indecisão, não sei se vou trabalhar ou não. Quando o galo canta, eu fico na indecisão, não sei se vou trabalhar ou não. Ai, eu me recordo que o mês da casa venceu, a família é muito grande, mas quem resolve sou eu. Muito me entristece a minha situação, tomo banho e me desiste e vou para a repartição. Quando o galo canta, eu fico na indecisão, não sei se vou trabalhar ou não. Quando o galo canta, eu fico na indecisão, não sei se vou trabalhar ou não. Seu vizinho tem um galo. E não, ando, 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 ando. Ai, eu me recordo que o mês da casa venceu A família é muito grande, mas que resolve sou eu Muito me tristece a minha situação Toma um banho e me diz que vou pra repartição Meu vizinho tem um galo, meu vizinho tem um galo É o meu despertador Quando é de manhã cedo, ele me acorda pro batidão Quando o galo cansa, eu fico na intensidão Não sei se vou trabalhar ou não Quando o galo cansa, eu fico na intensidão Não sei se vou trabalhar ou não Não sei se vou trabalhar ou não E vamos pular, meu amor São João chegou, é nesta onda que eu vou Pega aqui na minha mão e vamos pular, meu amor São João chegou, é nesta onda que eu vou Palma, meu povo! São João chegou Oh, 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 oh É nesta onda que eu vou Oh, 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 oh Palma, meu povo! São João chegou, oh, 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 oh É nesta onda que eu vou Toma meu povo, São João chegou É nesta onda que eu vou Vixe, pega aqui na minha mão E vamos pular, meu amor São João chegou É nesta onda que eu vou Pega aqui na minha mão E vamos pular, meu amor Oh, 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 São João chegou É nesta onda que eu vou Repalma meu povo, São João chegou Oh, 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 é nesta onda que eu vou Palma meu povo, São João chegou Oh, 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 é nesta onda que eu vou Vamos mais ser o dia! Oh, 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 é nesta onda que eu vou Boa vida a ninguém Você podia ser minha Se você tivesse minha E valorizasse alguém Até papel de palhaço eu fiz Para ver você feliz Me fazer feliz também Mas eu nunca vi tanta rodez Pela derradeira vez Seja feliz, meu bem Felicidade é o que mais lhe desejo Muito embora eu não queira Mais saber dos seus preços Eu não guardo ódio Nem rancor dentro de mim Só porque nosso amor Chegou ao fim foi melhor assim O que mais lhe desejo? Juntos! Muito bom! Tudo bom! Felicidade Felicidade é o que mais lhe desejo Muito embora eu não queira mais saber dos seus beijos Eu não guardo ódio nem rancor dentro de mim Só porque nosso amor chegou ao fim foi melhor assim Gardei-lhe vida de rainha que não era meu feitinho Dar boa vida a ninguém Você podia ser minha se você tivesse linha E valorizasse alguém Até papel de palhaço eu fiz Para ver você feliz Me fazer feliz também Mas eu nunca vi tanta rudez Pela derradeira vez Seja feliz Meu bem É coro só, pessoal, é coro só Coro é primeira parte e o estribilho também Quem quiser que faça verso Porque o verso não tem É coro só, pessoal, pessoal, é coro só Coro é primeira parte e o estribilho também Quem quiser que faça verso Porque o verso não tem A ordem é fazer verso Ouça o meu improviso Eu aprendi no bom tempo Digo e não fico indeciso É coro só, pessoal, pessoal, é coro só Coro é primeira parte e o estribilho também Quem quiser que faça verso Porque o verso não tem É coro só, pessoal, é coro só Coro é primeira parte e o estribilho também Quem quiser que faça verso Porque o verso não tem Tem talento e beleza, e mora no meu coração 15 letras tem seu nome, Tereza de Aragão É coro só, é coro só, é coro só O coro é primeira parte, e o estribilho também Quem quiser que faça verso, porque o verso não tem É coro só, é coro só, é coro só O coro é primeira parte, e o estribilho também Quem quiser que faça verso, porque o verso não tem Salve o globo e a noite, salve também o jornal Não querendo ir mais longe, salve a imprensa em geral É coro só, é coro só, é coro só O coro é primeira parte, e o estribilho também Quem quiser que faça verso, porque o verso não tem É coro só, é coro só, é coro só Só, é coro só, é coro só O coro só, é coro só, é coro só Eu não queria nada, você quis, então vai ser Você foi, fulicom, maribondo, sem fazer Eu não queria nada, você quis, então vai ser Eu não queria nada, você quis, então vai ser Você foi, fulicom, maribondo, sem fazer Eu não queria nada, você quis, então vai ser Você foi, fulicom, maribondo, sem fazer Você foi, fulicom, maribondo, sem fazer A tua vida tem sido uma tragédia Você é horrível, você é horrível Você é horrível, vives abaixo do nível Da tua imédia, conseguiste aceitação E é por isso que o teu viver é horrível Vives abaixo do nível da tua colocação O teu destino tem um dedão pequenino Que nem com microscópio ninguém consegue ver Lamentas, lamentas, mas tens a tua razão Porque não é só do bom Que defende o teu viver, bem, podes chorar A tua vida tem sido uma tragédia Nem sequer na classe média Conseguiste aceitação E é por isso que o teu viver é horrível Vives abaixo do nível da tua colocação Mas até a tua vida tem sido uma tragédia A tua vida tem sido uma tragédia E é por isso que o teu viver é horrível Então é uma tragédia Que defende o teu viver é horrível Tu não tinhas necessidade de viver assim Passando as noites sobre um banco de jardim Não faz dizer que vives assim por esporte Desprezaste meu carinho, seja um bom da pena sorte Não é, é, tu não tinhas necessidade de viver assim Passando as noites sobre um banco de jardim Não faz dizer que vives assim por esporte Desprezaste meu carinho, seja um bom da pena sorte Tua falta de juízo é que te faz padecer Eu muito me penalizo do teu infeliz ser Do teu amor não preciso, mas posso te socorrer Tu não tinhas necessidade de viver assim Passando as noites sobre um banco de jardim Não faz dizer que vives assim por esporte Desprezaste meu carinho, seja um bom da pena sorte Tu é, é, tu não tinhas necessidade de viver assim Passando as noites sobre um banco de jardim Não faz dizer que vives assim por esporte Desprezaste meu carinho, seja um bom da pena sorte Tua falta de juízo é que te faz padecer Eu muito me penalizo do teu infeliz ser Do teu amor não preciso, mas posso te socorrer Tua falta de juízo é que te faz padecer Tua falta de juízo é que te faz padecer Eu te deixei Eu te deixei Com isso sofre som grande Descobre-te a grave mas roje em teu rosto Sem um momento tentar Saibas que tu andaste ferrada por mim Pois te abandonado não quero mais te amar Vai derramando tuas nogrimas Que eu não te darei perdão Amor para mim destruir a minha alegria Eu não quero não Eu te deixei Com isso sofre som grande Descobre-te a grave mas roje em teu rosto Sem um momento pensar Saibas que tu andaste ferrada por mim Pois te abandonado não quero mais te amar Eu te deixei Com isso sofre som grande Descobre-te a grave mas roje em teu rosto Sem um momento tentar Saibas que tu andaste ferrada por mim Pois te abandonado não quero mais Ainda onde tu me procurás Implorando meu perdão Mas não serás perdoada Porque quem ordena é meu coração Eu te deixei Eu te deixei Com isso sofre som grande Descobre-te a grave mas roje em teu rosto Sem um momento tentar Saibas que tu andaste ferrada por mim Pois te abandonado não quero mais te amar identification Música E aí Objeto Chega, entre nós não há mais nada Você não é mais o estouro da boiada No nosso romance já coloquei um ponto final Pois na sua bolsa só tem caixinhas Não tem cabral Chega, entre nós não há mais nada Você não é mais o estouro da boiada No nosso romance já coloquei um ponto final Pois na sua bolsa só tem caixinhas Não tem cabral E além disso você chega em casa de madrugada Tô sendo malhado pela rapaziada Você vê tudo e finge não ver Já me disseram que eu fui ao colégio pra comer merenda Esta me serviu de emenda Vou tratar de mim e você, de você Chega, entre nós não há mais nada Chega, entre nós não há mais nada Você não é mais o estouro da boiada No nosso romance já coloquei um ponto final Hoje na sua bolsa já coloquei um ponto final Hoje na sua bolsa só tem caixinhas Não tem cabral E além disso você chega em casa de madrugada Tô sendo malhado pela rapaziada Você vê tudo e finge, de mim e você, de você, de você Chega, entre nós não há mais nada Você não há mais nada Você não é mais o estouro da boiada No nosso romance já coloquei um ponto final Pois na sua bolsa só tem caixinhas Não tem cabral Não tem cabral Eu não durmo sem sonhar Uma mensagem é desse ingrato Meu café de manhã cedo É feijar o seu retrato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Você diz que eu não me amo Ou se deram desacato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Você diz que eu não me amo Você deram desacato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Amor no meu peito é mato Você diz que eu não me amo Ou se deram desacato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Amor no meu peito é mato Eu lhe tenho muita amizade Amor no meu peito é mato Amor no meu peito é mato A CIDADE NO BRASIL 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 Me despeço da patroa, que pra mim é muito boa, saio e vou trabalhar. Deus me ajude, me dando um forço em saúde, tenho um filho pra criar. Um inocente, não penso em toda a gente, e na hora certa, quer pra ter de se alimentar. Deus me ajude, me dando um forço em saúde, tenho um filho pra criar. Um inocente, não penso em toda a gente, e na hora certa, quer saber de se alimentar. Deus me ajude, me dando um forço em saúde, tenho um filho pra criar. Um inocente, não penso em toda a gente, e na hora certa, quer saber de se alimentar. De manhã muito certinho, ele toma o cascetinho, pega o livro e vai estudar. Eu me despeço da patroa, que pra mim é muito boa, saio e vou trabalhar. Deus me ajude, me dando um forço em saúde, tenho um filho pra criar. Um inocente, não penso em toda a gente, e na hora certa, quer saber de se alimentar. Eta rio, eta rio, o sol é quente, mas tu és muito mais quente que o verão. Eta rio do meu coração, eta rio, eta rio, o sol é quente, mas tu és muito mais quente que o verão. Eta rio do meu coração. Eta rio, eta rio, eta rio, o sol é quente, mas tu és muito mais quente que o verão. Eta rio do meu coração, eta rio, eta rio, o sol é quente, mas tu és muito mais quente que o verão. Eta rio do meu coração. Eta rio, eta rio, o sol é quente, mas tu és muito mais quente que o verão. Eta rio do meu coração. Eta rio, eta rio, eta rio, o sol é quente, mas tu és muito mais quente que o verão. Eta rio do meu coração. Não há no mundo inteiro, não há que imola o rio de janeiro. É, é mesmo o infernal. O frio é quente, o amor é metropical. Eta rio, eta rio, eta rio, o sol é quente, mas tu és muito mais quente que o verão. Eta rio do meu coração. Eta rio, eta rio, o sol é quente, mas tu és muito mais quente que o verão. Eta rio do meu coração. Eta rio, 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 eta rio,